Pinta o pato, então. Pinta. Pra pintar, filho. Pintou? Vai ficar bonito, hein, esse pato? Que cor que é o bico dele? Bico. Amarelo. Menino. É isso. A gente vai pintar de amarelo. O bico de amarelo, tá bom? Bico. Então, pinta lá pra mamãe. Pinta. Tá ficando bonito? Tá, né? Tá. Tá. Muito bem. Então, continua pintando. Continua. Isso. Obrigado.